O que você acha que vai acontecer com o petróleo daqui pra frente? Porque a gente tá vivendo uma revolução da matriz energética no mundo todo, né? E o petróleo meio que não tá na moda mais, mas... Ainda tudo usa petróleo, né? Mas o que você acha que vai acontecer daqui 20, 30 anos? Cara, é aquela analogia com o negócio do rádio, TV, entendeu? Veio a TV, acabou o rádio? Não, né? Não, então... Assim, o petróleo vai continuar porque... Talvez pra combustível o pessoal dê uma reduzida? Depende, cara, como vai ficar o negócio de carro elétrico também. Isso aí tem muita... Porque carro elétrico hoje... Que carro elétrico que tem, né? Ah, no Brasil não tem, cara. No Brasil é foda porque o imposto é foda, é difícil de carregar o carro, não tem ponto de carregar. Então imagina quantos anos pra isso aí se estabelecer. Agora tem o lance todo dos derivados, né, cara? Tudo isso aqui que a gente tá... Tudo isso aqui é petróleo, né? Basicamente, cara. Isso aqui, o fio, o cabo... O plástico é muito importante. É, então assim, os derivados hoje ainda não tem como substituir. Combustível, tem. Combustível tem. É elétrico, solar e tal, alguma coisa assim, o pessoal consegue substituir. O maior problema do combustível, do petróleo é o combustível, né? Porque é o que gera emissões de CO2 na atmosfera. É o refino, cara. É o refino? É o refino. Porque quando você... Nem é os carros. É, o carro tem um impacto, lógico, né? Mas quando você vai refinar o petróleo, você joga aí... O petróleo vem lá, aquele negócio preto, né? Aquele asfalto lá. Aquele picho lá. Você joga ele na refinaria, você começa a quebrar ele em várias coisas, várias partes. Aí você quebrou aqui a gasolina, você quebrou ali a não sei o quê. Porque o resíduo disso é que é terrível, né? O batão, né? Aquelas refinarias jogando aquele monte de CO2 pra cima, entendeu? E lá, aí tem os carros também que poluem bastante. Mas o refino do petróleo já é um negócio sujo. Ultra poluente. É muito. Eu tinha como aproveitar esse CO2 e construir alguma coisa com ele? Ah, então. Aí é o que o pessoal tenta, né, cara? Tem as capturas de CO2. Tem gente pesquisando isso aí, exatamente. Pô, ia ser muito mais fácil capturar o CO2 se tirasse direto das chaminés ali e colocasse um... Então, o pessoal tenta, põe filtro, põe alguma coisa. Mas aí não é todo mundo, porque pôr filtro é investimento pra empresa. Pode crer. Aí a empresa não quer investir, porque ela quer ganhar mais. Vai investir em algo que é bom pra humanidade? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né, cara? Nenhum. No capitalismo, não, né? É, então. Aí o... Mas assim, eu acho que vai mudar. Só que vai ser uma mudança tranquila. Igual falou, né, cara? Carro elétrico no Brasil? Tem, né, cara? É. Caro pra cacete. Tem aqueles híbridos, né? Mas... Ah, o híbrido tem um híbrido. Eu tenho um híbrido. Você tem um híbrido. É. Anda... Assim, ele é... Bom, pra mim, o que ele... A grande diferença pra mim... Na cidade é legal. Na cidade é legal. Na cidade é legal. Ele gosta mais dele do que qualquer outro carro. É. O híbrido, o lance dele é que, assim... No meu dia a dia, na prática, é que eu paro muito pouco no posto de gasolina. Meu tanque é pequenininho. Meu tanque cabe, sei lá, 30 litros, 35. Certo. E... Demora o meu tempão. O carro faz 15, 16 por litro. Não, e a autonomia dele no elétrico? Então, o elétrico, ele carrega enquanto eu tô dirigindo mesmo. Ah, ele tem aquele sistema. É. Tipo o freio lá, né? É, isso daí. Ah, isso sim. Então... Aí diminui o consumo de combustível por quilômetro rodado. Sim, com certeza. É que, assim, por exemplo, toda vez que eu não... Se o carro tá em movimento e eu não tô acelerando, ele tá carregando a bateria. Aham. Então, se eu tiver freando, ele tá carregando a bateria. Tudo que eu faço que eu não tô com o pé no acelerador e ele tá andando, tá carregando a bateria, entendeu? Pode crer. Ele transforma. É. Transforma a energia. E como que a bateria tá sendo usada? A bateria é usada... Imagina numa... Imagina que um carro, ele pode usar de 0 a 10 numa... No seu funcionamento de energia. 10 de energia é tudo ligado e a rotação lá no alto, tá ligado? Então, assim, até o 4, se eu tiver usando até 4, ele tá 100% elétrico. Entendi. Entendeu? Ah, e ele muda automático. Ele muda automático. Ah, legal. Se ele precisar de mais energia, se eu pisar mais fundo, ele liga combustão na hora. E na estrada, como que é? Na estrada é quase... Assim, depende muito. Se você tiver... Se você mantiver ali os seus oitentinha, tu vai fazer uma quilometragem legal. Mas, se não, ele vira um carro a combustão mesmo, normal. Mas aí o tanque é pequeno, né? E aí o tanque é pequeno. Aí ferrou, né? É. E, assim, eu nunca... Eu não sei o que acontece se acaba a gasolina, que eu nunca vi. E eu também não sei o que acontece se acaba... Bom, se acabar a bateria, eu sei o que acontece. Ele fica a combustão direto. Tá ligado? Ah, e aí vai carregando. E aí vai carregando. Isso aí. Isso aí. Mas aí você tem que parar ele pra carregar de quanto tempo? Não, ele... Carregar na tomada? É. Ele não carrega na tomada. Ah, ele usa só esse sistema? Só esse sistema. Ah, é legal, né, Caio? É mais inteligente mesmo. É. Bom, mas aí ele ainda usa a gasolina, né? Ele ainda usa, ele ainda usa. Mas é inteligente, reduz bastante. Eu... Esse fim de semana passada eu fui pro Rio e eu aluguei um carro elétrico. 100% elétrico. É mesmo? Qual que é? O Nissan Leaf. Ah! E aí? Cara, eu passei um sufoquinho pra carregar. Essa é a verdade. É? Não tem muito ponto no Rio de carregar mesmo? Assim, não tem. Aqui em São Paulo... Talvez, assim, eu não tenha procurado direito, mas a verdade é que assim, não era... Eu fui lá no Flamengo, por exemplo, lá no Ninho do Urubu. Aí lá no Ninho do Urubu tem um... Tem as instações pra carregar, só que uma parada que eu acho que eu descobri, que eu achei escrota no carro elétrico, é que cada marca tem seu padrão. Ah, aí ferrou. Então lá tem o padrão da BMW. Ah, caralho. Então aí atrapalha. Mas assim, ele vem com um adaptador pra eu ligar na tomada normal de casa. De casa? Olha que legal. É legal, só que demora... Por exemplo, você carregar 100% da bateria numa tomada 110, demora 32 horas. Caramba! Entendeu? Pra carregar 100%. Na 220 dá uma reduzida aí. Mas na carga dele mesmo lá é alguns minutos. Entendeu? É, por isso que o Elon Musk investe nos pontos de carga. É de recarga. É isso que é o que é o lance, cara. É. Então, você tem que ter... A infra pra carro elétrico é muito foda, né? É. Você vai ter que ter muito ponto em tudo que é lugar e coisa, né? E eu não sei nem como é que faz pra eu pagar isso. Por exemplo, vamos dizer que um posto de gasolina tem um posto de recarga de carro elétrico. Eu nem sei como faz pra pagar isso daí. Mas como que você fazia? Não pagava? Não, o que eu tava fazendo era ligar na tomada do... De casa? Ó, eu cheguei no estacionamento. Teve um dia que eu cheguei no estacionamento. E aí eu desenrolei com o cara. Ué, liga aqui na tomada, não sei o que. O cara ficou olhando, é carrapilha? Aí eu, pô, é, pô, dá pra carregar aí? Aí ele, não, dá sim, dá sim, numa boa. Botou lá pra carregar, eu dei uma merreca pra ele. Entendeu? Entendi. O... Ah, tá. É. Da outra vez eu fui, eu parei lá no Flamengo e aí a gente ligou na tomada que tinha na cozinha. Entendeu? Com uma extensão. Com uma extensão. Com uma extensão. Entendeu? É. Mas ser 32 horas pra carregar parece muito. Se fosse 12 horas aí fazia sentido. Não, mas o lance é nem isso, cara. O lance é usar o totem de carregamento. É usar o dele. É o dele. Que é minutos. Que dá pra eu comprar um e botar em casa custar mil reais. Ah, é? É. Ah, da hora, pô. É. Só que o carro custa uma nota. É mesmo? Quanto que é isso, cara? 300 pau, cara. O C? Que isso? Sério? Cara... 300 pau, cara. E o Leaf nem é tão foda, assim, tipo, a aparência dele. Ou é? Ah, cara, ele é um carro... Ele é um quê? Um tipo o quê? Ele parece um Kix por dentro. Sabe? O que é o Leaf aí, mulamão? Pra gente ver. Nissan Leaf. E ele... Não, ele não é escroto, não. Ele só não é... Mas assim, ele não tem... Tirando o fato dele ser elétrico, ele não é... Ele não tem as mesmas tecnologias, as mesmas facilidades que o Fusion, que a híbrido tem, por exemplo. Entendi. Pô, um carro de 300 mil? É isso daí. Ah, não, feio não é. Não, não é. Aí, essa tampa, essa parte aqui da frente, tu vem na chave, ou então ali dentro dele aperta um botão, isso daqui abre. E aí tá o... Aí aqui você vem com o bagulho de carregar. Um interruptorzinho. Pum, liga ali. No caso dessas estações, você só pega da estação, liga aqui direto, acabou. E se você precisar ligar na tomada normal, ele vem com o adaptador, que aí você liga aqui, e aí a outra ponta é essas tripolares aí que tem. Entendi. Entendeu? Legal, cara. Ah, funciona assim. O lance é que assim, se você... Se você... Mudar toda a base, vai ser foda. É, exatamente. E o imposto sobre esses carros elétricos aqui no Brasil é um bagulho que eu não entendo muito bem, porque ele é muito mais alto do que o imposto de um carro petróleo. Bom, eu entendo de certa forma, mas é meio perverso. Né, porque não é... O correto seria o contrário, né? Se tiver que onerar mais, onerar mais do que o colo e mais. Né? E... Não é nem onerar, é só contabilizar o gasto social que o carro dele produz. Mas você tem ideia da porcentagem de carro elétrico? Tem muito pouco, né? Muito pouco. Muito. Não, quase ninguém aluga esse carro. Cara, tem 50 Teslas no Brasil. A Tesla eu sei que é muito pouco. É, mas 50? Então, ó, desse daí... Desse daí, quando eu fui... Ah, você alugou. É, quando eu fui alugar, todos da frota dos caras estavam lá, porque ninguém aluga esse carro. Você quis, assim, pra testar mesmo? Eu quis pra testar, e ninguém aluga, acho que muito... Cara, eu peguei esse carro e ele estava com 17 mil quilômetros rodados. Acho que o pessoal tem medo de não ter pouco pra carregar, cara. Exatamente. Eu acho que esse é o grande medo mesmo, porque ele tem uma autonomia de 300 quilômetros na estrada. Ah, bastante? É, até bastante, mas assim, eu fui, eu tive que ir à Barra da Tijuca duas vezes saindo da Zona Norte. Significa que eu andei dentro da cidade muito mesmo, muito longe, é muito longe. Então, assim, essas duas carguinhas que eu dei, eu peguei 10% mais ou menos cada vez, porque ficou algumas horas carregando. Se não fosse isso, eu não teria conseguido entregar o carro. Caralho. Entendeu? É, parece ser meio complicado ainda, né? E lá neles, eles têm o... Eles têm, eles têm. Você chega lá, para o carro lá, devolve, ele já vai direto pra estação e já era. Ah, tá. Entendeu? Bota lá e acabou. Tu pega ele com 100%. E aquela moto, já viu a moto que você tira a bateria de dentro dela? Nunca vi. No tanque dela, assim, você tira a bateria. Bom, moto elétrica. Ah, tipo uns scooterzinhos? É, você tira a bateria. A gente só tirou uma. Eu tô querendo pegar uma moto elétrica, cara. Sério? O pessoal fala que é bom. Mas sem placa? É, dessas que não precisa de placa. Da hora, da hora. É. Tô querendo pegar uma. Tô pra ir lá na loja dos caras lá ver. Aí. Não quer participar da gangue do monociclo. Pô, eu só caí umas 4, 5 vezes, pô. E se remoeu tudo. Não, a única vez que me fudeu mesmo foi o meu ombro. Tá bom o ombro já? Mais ou menos, mais ou menos. Então, só mais não, tá ligado? Mas se brincar, o motinho vai custar menos que o monociclo. Pior que vai mesmo. Pior que vai. Pior que vai. Pior que vai. Pior que vai. E vai ter bastante autonomia também. É. O problema é que o monociclo é muito caro por causa da tecnologia que tá envolvida nele, Com certeza. Do algoritmo de balanceamento ali da roda, né? Algoritmo de balanceamento, essa ela inventou. É, com certeza. Porque a roda precisa ficar reta perante o chão e também calcular a sua aceleração e tal. Tem todo o algoritmo que calcula. Tem um acelerômetro, com certeza, é. E isso aí é difícil fazer, né? Não é qualquer empresa que faz, tá ligado? Por isso que a gente não tem uma empresa brasileira que faz o monociclo. Monociclo é tudo importado. A gente não tem uma empresa... É tudo da China, Singapura, tudo isso. Não tem uma empresa brasileira que faz porque a gente não investe tecnologia, porra. Pô, Serjão, isso é uma pergunta que eu queria fazer pra você. Se a gente fosse criar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, qual será que é a mais viável pra gente começar? Pequeno. Começar pequeno. Caramba, cara. Cara, a mais viável, eu acho que, assim, pra dar mais certo, teria que ser alguma coisa envolvendo a agricultura, cara. Entendeu? Mas, assim, tipo aqueles drones que vai em cada pomara, ele faz um scan e vê qual é a peste. Ele tem vários venenos dentro dele. Porra, ripa, direcionado. Coisa de mapeamento, de plantação, entendeu? Que o pessoal usa, precisa saber. De tipo de terreno. Porque eu vou plantar tal coisa em tal lugar e não sei o quê, entendeu? Como que eu faço pra otimizar. Então, tem que ser... Porque aí, nisso aí, cara, é tranquilo porque o Brasil precisa muito. Tem muito cliente. Muita demanda, né? Verdade. Muito, 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 entendeu? Então, é um negócio, assim, que é legal. Aí, teria que contratar uns... Sensores e tal. Uns pesquisadores, uns programadores, uns engenheiros mecânicos. Teria que ter uns programadores bons, né? E alguém pra fazer o... Ter uma câmera boa, né? Um sensor bom. Entendi. Um sensor. Que aí, o sensor, você consegue mapear o terreno e mapeando... Ou até nem precisa, cara. Você pode começar só com um programador muito bom. Você compra essas imagens. Você compra essas imagens. E dá pro cara tratar elas e tirar daquelas imagens de satélite e tal. O cara tirar. Tanto que tem um... Tem hubs, né? De startups espaciais no Brasil. Que assim, a gente... É só o programador quebrando a cabeça em cima dessas coisas, cara. Entendi. Entendeu? Pra aplicação no agronegócio. E isso, uma coisa muito legal é que a Agência Espacial Brasileira, embora na parte foguete e tal, não tenha nada, ela faz essa ligação, cara, com esses caras. Então, ela sabe na indústria o que o pessoal tá precisando de tecnologia que pode vir do espaço. Então, no agronegócio, por exemplo, entendeu? Então, eles fazem essa ligação e a gente tem vários programadores aí, bom pra caramba, fazendo isso.